Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como sobreviver as armadilhas do baú em Cidade Baixa. Então assim galera, a gente tá nessa localização aqui, vocês vão abrir o baú e vai aparecer várias armadilhas aqui pra vocês. Deixa eu esperar um pouquinho, o fundo vai mudar. Pronto. E agora vão vir várias armadilhas. Então, vou mostrar a vocês como é que eu passei. Um pulo pra direita, agora o pulo vai ser pra esquerda. Isso, calma. Eu vou largar uma sombra minha aqui, agora eu volto pra sombra. Conseguir passar por esses. Vou deixar uma aqui no meio. Um pulinho, dois pulinhos, três pulinhos. Ok? Agora, vai vir essa doideira aqui, assim que passar eu vou pro meio. Volto pra minha sombra. Beleza, vou deixar aqui mais uma, embora até não fosse preciso. Porque é facinho, é só dar um pulinho e já passei praticamente. Nem precisava dar sombra. E assim vocês conseguem passar, tranquilo? Isso aqui faz parte de uma quest que vocês vão pegar agora. Se vocês quiserem, ou tiverem alguma dúvida, é só põe no comentário que eu respondo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.